Neste vídeo vamos relembrar quais foram os sete casamentos do nosso querido Fábio Júnior. Vamos começar do início, em 1976, quando Fábio só tinha 23 anos. O seu primeiro casamento foi com Tereza de Paiva Coutinho. Fábio Júnior se casou com Tereza aos 23 anos, em 1976. O anúncio do noivado foi inusitado. Ele chegou em casa e disse, Oh, vou ficar noivo amanhã à noite. Quem vai à festa? É uma oportunidade para vocês a conhecerem, contou a mãe do apresentador, Nilva, em entrevista à revista Isto é Gente. O enlace durou três anos. Fábio Júnior pode não ter encontrado um amor para a vida toda, mas ele não desistiu e se casou pela segunda vez. Dessa vez com a estrela das novelas Gloria Pires. Os dois se conheceram em 1979, durante as gravações da novela Cabocla. Mas o casamento só aconteceria dois anos depois. Da união nasceu Cleo Pires, primeira filha do cantor e ator. Porém a relação entre Cleo Pires e seu pai, Fábio Júnior, não era muito boa. Assim, Cleo Pires foi criada pelo segundo marido de Gloria Pires e só recentemente começou a ter uma boa relação com o pai. Fábio Júnior e Gloria Pires se separaram em 1983. Num divórcio conturbado, pelos vistos não foi dessa vez que Fábio achou o verdadeiro amor para a vida toda. Mas como não se deve desistir do amor ele se casou pela terceira vez. Desta vez com a artista plástica Cristina Carguelian. Eles se casaram em 1986. Tiveram três filhos sendo. Crizia, que é veterinária. Além de Tainé e Filque, que seguiram os passos do pai e são cantores. O casamento durou até 1990. Ainda não foi dessa que, Fábio Júnior encontrou um amor para a vida toda e não desistiu disso, casando-se pela quarta vez. Dessa vez com a também atriz, Guilhermina Guini. A atriz conheceu Fábio em 1990, quando tinha apenas 18 anos. Os dois só vieram a casar em 1993 e a parceria do relacionamento se repetiu nas telas. O casal fez par romântico na novela Antônio Alves, taxista, do SB Peiva ao Todo. O casamento durou cinco anos. Infelizmente não foi dessa vez, com mais um casamento fracassado. Fábio Júnior não desistiu e se casou pela quinta vez, com a também atriz Patrícia de Sabrit. A união do cantor com a atriz acabou em tempo recorde. Os dois ficaram oficialmente juntos por apenas três meses. Em 2001, os dois se conheceram no programa do cantor. Namoraram por dois meses, casaram. Mas infelizmente, mais um fracasso, veio o divorcio e o divórcio. Porém, só foi oficializado em 2005. Mas como Fábio não estava a fim de desistir, continuou a procura do amor para a vida toda. E se casou pela CXTA.V e CIS. Desta vez com a modelo Mari Alexandre. O sexto casamento de Fábio Júnior aconteceu em 2007, com a modelo Mari Alexandre, ex-casa dos artistas. Em 2009, o casal teve Zayu, o quinto e último filho do cantor. A separação, em 2010, foi conturbada. Reza a lenda que, Fábio não gostou de Mari ter se convertido à igreja evangélica. Mais um fracasso, mas Fábio Júnior é uma amostra de que nunca devemos desistir do amor. E ele não desistiu, casando, pela sétima vez. Dessa vez com Maria Fernanda Pascucci, que é presidente de um fã-clube dedicado a Fábio Júnior. Parece coisa de novela. A bancária Maria Fernanda Pascucci, era presidente de um fã-clube dedicado a Fábio Júnior, e conquistou o coração do ídolo. A paulistana de 37 anos está com ele, desde 2012. E os dois se casaram, no dia do aniversário de 63 anos do cantor, em seu sétimo casamento. Em entrevista, foi perguntado a Fábio Júnior, se ele deseja ter filhos com Maria Fernanda. Ele respondeu que, Maria quer porém ele. Se vê mais a ter netos, mas com sabemos é a mulher que manda, vamos esperar para ver. Esperamos que dessa vez, Fábio Júnior tenha encontrado um amor para a vida toda, pois ele merece muito. Vamos ver se a sétima é de vez, estamos na torcida. Se inscrevam no canal, para ficarem por dentro de todas as fofocas dos famosos. Até o próximo vídeo.